Esportes agora. No início do mês, a equipe sub-13 e sub-15 da Secretaria Municipal de Esportes obteve bons resultados na Copa Judocom Aitim, torneio de encerramento da Federação Mineira de Judô disputado em Belo Horizonte. A participação dos atletas de Vadinha coroou uma temporada vitoriosa em 2023 que revelou os jovens talentos do esporte. Natação, judô, vôlei, basquete e handbol tiveram um 2023 de excelentes conquistas, comenta o secretário de Esportes Milton Tavares. Graças a Deus, nossas equipes representaram bem o município nas competições não apenas regionais, mas também estaduais, até nível nacional. Tivemos recentemente resultado brilhante do Ayrton Pacífico, conquistando a medalha de ouro no Nacional dos Jogos Escolares, garantindo a vaga para o Sul-Americano e também foi medalhista no Sul-Americano, quebrando o recorde nacional na prova dele. Enfim, teve um ano belíssimo. Também quero aqui ressaltar os esportes coletivos, tivemos um ano também bem glorioso, com o futsal masculino, sub-15, retomando a primeira colocação no campeonato regional, um trabalho muito bem feito por toda a comissão técnica, os atletas, os familiares dando apoio, colocando o Varginha no patamar mais alto. O vôlei feminino também teve um ano muito proveitoso, foi campeão sul-mineiro recentemente, disputou o estadual, também teve um ótimo resultado. Parabenizar a nossa equipe de handbol também, que teve um ano perfeito, com várias conquistas, não só individuais dos atletas, mas também das próprias equipes, tanto masculino, tanto feminino. Tivemos um ano também muito aproveitado pela nossa equipe de judô, tanto na parte estadual, com várias conquistas, e também representatividade nos campeonatos nacionais, com ótimos resultados. Tivemos agora recentemente as finais do basquete masculino, onde os nossos atletas, comandados pela técnica Ângela e o Jaime, com seus atletas, conseguiram o vice-campeonato na competição do sul-mineiro. Então foi um ano muito bom na parte de competição, onde tivemos ótimos resultados. Secretário Milton reafirma que a prefeitura vai continuar a manter apoio aos eventos esportivos na cidade. É dar continuidade nessa sequência que tivemos, não só revelando talentos, mas a grande missão, que é formar cidadãos, cidadãos do bem, levar para a sociedade alunos, os jovens bem formados, com toda a orientação dos nossos profissionais, os nossos técnicos esportivos. Acredito que dar continuidade e valorizar cada vez mais o esporte é o intuito de toda a administração, do prefeito Verde, do vice-ciasse e também da Secretaria de Esporte. Inclusive fomentar esportes novos aqui para a região, como os patins, que agora está tendo uma crescente aqui. Sim, temos aí também não só os esportes de competição, mas também a parte de lazer. Temos os patinadores, que tem toda a orientação da nossa supervisora de lazer, a Jaqueline, e todo o apoio necessário para acontecer os eventos. Nesse último final de semana nós tivemos dando apoio, por exemplo, para o Merp Day, o cross-training que aconteceu na Olívio Bregalda, com toda a estrutura, um evento muito bem organizado, que teve o apoio da SEMEL. No domingo, logo na sequência, tivemos o Speed Race, também da organização do Alexandre, e com todo o apoio da prefeitura através da SEMEL. Então, esse apoio em si para os eventos que a população, que os organizadores solicitam, a gente está sempre apoiando e dando todo o suporte necessário para que isso aconteça. Suporte referente à segurança, à prevenção, através da Guarda Municipal, o Demutran também. Então, é somado todos esses setores da prefeitura, para a gente poder oferecer o melhor, e também um suporte nos bastidores para que esses eventos aconteçam da melhor forma possível. Nossos parabéns aos atletas e também aos professores que conduzem as escolinhas esportivas da SEMEL. É importante lembrar que as escolinhas são gratuitas, e por isso, abertas à participação da comunidade. Legenda Adriana Zanotto